Música 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 Mais outra vez, me ando com o pulo ao ar Com o coração, com a atitude entre as mãos Toma-se, estrella e soledad Não há mais passado que melhorar Toma-se, estrella e soledad Com os irmãos, com os amigos Que maldito partir, sempre morrimento Vivirá sobre nós Sobre nós Com os que sobrevivem Com os que nos deixaram luchar Com a atitude entre as mãos Já viejo Já viejo Vamos outra vez Vem lá Toma-se, estrella e soledad Com o coração Com a atitude entre as mãos Toma-se, estrella e soledad Não há mais passado que melhorar Toma-se, estrella e 병 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí